O Superior Tribunal de Justiça recebeu a primeira remessa de processos físicos enviados pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região para digitalização. Foram recebidos 6.814 processos no primeiro lote dos mais de 23 mil remanescentes nas sessões judiciárias da Justiça Federal de Minas Gerais. Esta digitalização é resultado de um acordo de cooperação entre as cortes para tornar o trâmite processual no TRF-6 mais rápido e totalmente integrado ao sistema judicial eletrônico. A virtualização dos processos do TRF-6 será realizada por trabalhadores surdos especializados nessa tarefa. A equipe foi responsável pela consolidação do STJ como o primeiro tribunal digital do país. A expectativa é que toda demanda relativa a esse acordo seja atendida em 12 meses.